Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Eu terminei de fazer o curso, o Código Quântico, aqui com o Wallace. Para mim, o curso foi extremamente importante, foi uma experiência incrível, realmente inesquecível. Eu vim para o curso com a vontade e o desejo, realmente, de aprender, ver a questão da meditação, de vir mais, de trabalhar essas questões de autoconcura, de entender essa coisa física quântica. E o curso não é só isso. O curso é uma experiência única, onde você consegue entender tudo isso dentro de um contexto de conexão, de colocar isso em prática, de vivenciar essa experiência de uma forma muito particular, com pessoas maravilhosas, a equipe toda muito atenciosa. E o Wallace é uma pessoa, realmente, de luz, que traz para a gente e desperta na gente tudo aquilo que a gente tem de melhor. Então, o que eu sinto, agora, saindo aqui desse curso, é que eu posso acessar todas as minhas potencialidades e todas as coisas boas e toda a minha melhor versão. E eu espero que, tendo esse conhecimento, consiga colocar isso em prática daqui para frente. Então, eu agradeço a Wallace, a equipe, a todo mundo que fez o curso comigo e que tornou essa experiência tão luta na minha vida. Obrigada. Obrigada.